Quero ficar no Fluminense, quero fazer história aqui Para falar a verdade, nunca vi uma coisa tão gostosa, tão prazerosa Quando foi essa recepção, cheguei a arrepiar aqui, foi muito bom O segundo matemático Oswald de Souza, o Fluminense tem 95% de risco de cair para a série Às vezes na rua, porque a cobrança estava muito forte, tinha chegado da Europa Para resolver o problema, para fazer os gols, para ser campeão O Fluminense na zona do rebaixamento há 24 rodagens Se eu não me engano tinha 15 mil torcedores Mas eles fizeram barulho de 100 mil torcedores E aí começamos a virar o guia tripulou, né? E aí começamos a virar o guia tripulou, né? E aí começamos a virar o guia tripulou Têm certeza que o próximo ano vai ser o nosso ano Para padrabenizar e para dar o título para essa torcida maravilhosa Amém. O Fred vai te pegar, isso aí é a coisa mais gostosa de um dia. Só que a gente ficou muito preocupado, porque no intervalo do jogo estavam todos os jogadores exaltos, todos. Há 26 anos o Fluminense foi campeão, e depois de uma bomba espera, vai tentar combinar talvez o último ataque no Guarani. O Fluminense, 26 anos depois, campeão brasileiro de 2020. O Fluminense, 26 anos depois, campeão brasileiro de 2020. O Fluminense, 26 anos depois, campeão brasileiro de 2020. O Fluminense, 26 anos depois, campeão brasileiro de 2020. O Fluminense, 27 anos depois, campeão brasileiro de 2020. O Fluminense, 27 anos depois, campeão brasileiro de 2020. O Fluminense, 27 anos depois, campeão brasileiro de 2020. O Fluminense, 27 anos depois, campeão brasileiro de 2020. O Fluminense, 27 anos depois, campeão brasileiro de 2020. O Fluminense, 27 anos depois, campeão brasileiro de 2020. É do Fluminense Capitão, dono da bola, dono do gol Três para o Fluminense Dois para o Palmeiras Sempre, sempre o Fred Acabou É tetra, é tetra, é tetra É tetra campeão brasileiro É tetra campeão, campeão brasileiro de 2012 E o Fred é o dono da bola, dono do título, dono do jogo Ali, apítoa No momento que todo mundo olhou para mim e falou assim, acabou, está acabado, o que foi depois da copa, o clube e a torcida me abraçaram. Foi uma coisa que está marcada no resto da minha vida. Quando eu acordei na minha casa, quando eu liguei o carro para sair, abriu o portão, tinha uma placa. A sua casa está a 17 quilômetros, em direção laranjeira. E foi assim, o Ipanema inteiro, Leblon, Ipanema, Copacabana, Laranjeira. Quando eu cheguei, a gente tinha a minha maior fã. Tinha até com isso, escrito bem na casa, no nosso quarto, aqui no nosso chão, aqui no nosso chão. Bom, aqui eu falei, meu Deus, quando eu entrei, tinha mais de 100 crianças na minha casa. O prédio vai te pegar, o prédio vai te pegar, o prédio vai te pegar. O meu pensamento não é só encerrar o fim desse. É ficar para sempre assim mesmo, sabe? Eu queria ajudar o Fulminense em alguma coisa, sabe? De alguma forma, o Fulminense está ali me ajudando. Porque o meu prazer é ir para o Fulminense. O Fulminense está ali me ajudando. O Fulminense está ali me ajudando.